Senhoras e senhores, muito bom dia. Essa palestra é sobre o uso militar do espaço. Na semana passada a gente teve uma notícia publicada amplamente nas mídias sociais, que foi a decisão do Trump, o presidente Donald Trump, de criar uma força espacial. E essa força espacial, ela tem, sendo motivada por grandes três objetivos do Estado americano, que é garantir os interesses dos Estados Unidos no espaço, através da criação de bases lunares, estabelecer regras para a navegação espacial e a utilização de armas no espaço. Que a partir do momento que eu começar a ter mais de seis pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas no espaço, eu vou ter crime e eu preciso de alguém lá para coordenar e garantir a lei e a ordem no espaço. Então, para isso, eu vou precisar de armas e para estabelecer qual armas podem ir para o espaço e qual não podem, os Estados Unidos, então, criou essa nova força, a força espacial. Eu já tinha feito um vídeo sobre esse assunto no ano passado, onde o Senado já estava discutindo como estabelecer essa força, quantos seriam os integrantes. Hoje, os Estados Unidos têm uma atuação no espaço que faz com que ele, que garanta com que ele consiga expandir os seus poderes. Ele coloca força em outros países e mantém essa coordenação das forças através do espaço. E isso impacta muito com a minha profissão. Eu sou o Tenente Coronel Aviador Nora, Luiz Felipe Nora, trabalho no Centro de Operações Espaciais, dentro do Comando de Operações Aeroespaciais, onde são controladas todas as missões de busco de salvamento, controle de tráfego aéreo, interceptação, aviação de caça, transporte, transporte de órgãos, transporte de enfermos, todas as operações que a Força Aérea atua, eu trabalho nesse centro e dentro desse centro trabalho controlando satélites. Eu sou especialista em controlar satélites. Eu também sou youtuber, eu tenho um canal no YouTube chamado Na Hora da Guerra e lá eu discuto esses assuntos militares sempre com viés tecnológico. O que a tecnologia pode propiciar no campo militar que dê vantagem e a gente possa explorar positivamente. Eu não discuto temas políticos, então se a gente for entrar na utilização de Alcântara, acordos internacionais, eu não sei essa área. A minha área especificamente, guerra eletrônica, guerra cibernética, uma frequência, um alcance de um míssil. Então se os senhores quiserem entrar lá na Hora da Guerra, que é uma brincadeira com o meu sobrenome Nora, então o canal Na Hora da Guerra, eu tenho 40 vídeos lá e toda semana eu publico vídeos sempre nesses assuntos. Guerra eletrônica, guerra cibernética e comando e controle, sistema de armas, sistemas espaciais. Então esse uso militar do espaço eu já publiquei no passado, tenho falado constantemente dele. Ele fala desde a parte de comando e controle do satélite até os tipos de satélite que a gente vai passar hoje aqui. Então o objetivo é apresentar o uso militar do espaço e como o espaço é importante para uma nação ser soberana. A gente não pode ou não usar o espaço, a gente precisa usar o espaço, porque os nossos inimigos, os nossos adversários estão se utilizando contra a gente. E para isso eu vou seguir esse roteiro rápido, a gente vai explicar o porquê usar o espaço, as possibilidades e limitações, os planos nacionais para o espaço, mas eu vou abordar principalmente o plano militar, e no final eu vou passar as lições aprendidas. Eu passei dois anos operando o satélite num centro francês e eu vou descer alguns comentários sobre essa operação e as lições aprendidas. Ontem o Cristiano Villanova, meu amigo da Agência Espacial Brasileira, ele já falou sobre o STDC, as suas capacidades, frequências, planos. Então eu não vou descer muito comentário sobre o satélite propriamente dito, eu vou falar sobre a operação do satélite. E eu vou passar rapidamente para a gente deixar uns 15 minutos ao final, porque eu quero muito ouvir vocês. Acho que o mais interessante para mim é ouvir a opinião de vocês, ouvir as questões de vocês. Isso aí vai me alimentar de insights, feedbacks aí, que lá no meu trabalho eu não tenho. Controlando o satélite eu não tenho. Então por que usar o espaço? Lá de cima, o espaço ele provê uma área de cobertura muito grande. Eu posso ligar pontos muito distantes, eu posso fazer imagens muito amplas, ou então eu posso focar em uma pequena área e com um satélite eu consigo pegar um terço do globo terrestre. Com três satélites, numa posição bem afastada, eu consigo pegar o globo terrestre todo. Então isso é uma grande vantagem. E aí eu vou explicar nas atividades, nas aplicações de satélites, como essas possibilidades são, essas aplicações são exploradas. Então os satélites eles giram, eles podem estar geoestacionários girando junto com a Terra, eles podem estar girando muito rápido e eu tenho revisitas em locais de tempos em tempos. Sem que o adversário permita que eu entre lá. Eu não preciso pedir para passar em cima de um Estado, de uma nação, sob os Estados Unidos. Eu simplesmente passo. O espaço é um espaço livre para qualquer circulação e ninguém tem propriedade sob o espaço. Eu não preciso pedir para ninguém para colocar lá. Existe um órgão que coordena toda essa atividade, mas não é soberano. É dentro da ONU, onde são feitos acordos para a operação. Então isso tudo gera grandes vantagens no campo militar. E a utilização do espaço mudou a guerra completamente. Ali eu coloquei os motivos, né? Ele entra em áreas que são restritas, ele dá alerta sobre a navegação e o disparo de mísseis. Eu tenho comunicações robustas entre as forças e eu consigo comandar pessoas muito distantes. E isso aí então me deu muitas capacidades no campo militar. E aí vamos entrar nessas capacidades e limitações agora. O espaço é um ambiente muito agressivo. Eu tenho variações de temperatura muito grandes, quando o satélite é iluminado pelo Sol e quando ele não é. e ele está sempre no vácuo, a radiação que vem do Sol e a radiação que vem de outras estrelas prejudicam muito a operação. De tempos em tempos eu tenho uma radiação solar que impacta consideravelmente, é muito relevante a atividade solar. Então eu tenho que estar constantemente acompanhando e prevendo quando vai ter esses problemas. E eu coloquei lá no céu, no espaço, eu não consigo mais trocar, fazer algum reparo. Já houve esse tipo de reparo, mas é muito caro. É preferível mandar um novo satélite. E eu também já fiz um vídeo no YouTube criticando o filme Gravidade, mas não é uma crítica ao filme inteiro. O filme é maravilhoso, eu recomendo que todos vejam. É da Sandra Bullock, onde ela tem que retornar à Terra e as estações começam a se bater. E esse filme fala sobre os detritos espaciais. A gente tem que monitorar constantemente. O SGDC está em uma posição que detritos passam por ele e a gente acompanha o movimento desses detritos para poder prover as manobras. O satélite já estacionário, como eu vou dizer, ele precisa manobrar constantemente para desviar de outros detritos ou de outros satélites. Então assistam esse vídeo lá, o Sistema Espaciais 5. Fala sobre o filme Gravidade, sobre os detritos, e fala outras inverdades que o filme coloca. Não é mentira, porque o filme é muito bem feito, está muito caprichado essa parte de detrito, mas algumas inverdades. E aí eu vou falar agora sobre a aplicação, propriamente dito, as possibilidades que um satélite permite no campo militar. Você pode passar o filme para mim? Eu trabalho no comando da aeronáutica, mas eu não trabalho na parte de comunicação social, eu não sou uma pessoa aqui da aeronáutica falando sobre a aeronáutica, então me permito passar um vídeo da Força Aérea Americana. Pode passar, por favor. Então o espaço é muito relevante para o emprego militar. A gente tinha o mar, a terra, o ar, o espaço, e hoje temos o espaço cibernético também como uma fonte imediata de aplicação. Então a posição espacial me permite três aplicações principais. E aí eu vou dar o exemplo de uma tropa americana se deslocando em um território inimigo, provavelmente Iraque ou Afeganistão. E aí, Fabio, só o som que é muito importante, que vai mostrar as comunicações ocorrendo. Então eles estão conversando entre eles, e para eles chegarem naquela posição sem ser descobertos, eles precisaram fazer uma navegação muito precisa, para chegar no ponto exato onde eles iam ter a vantagem da observação. Então para isso eles utilizam o sistema de GPS. Então essa posição, ela chega primeiro pelo GPS. Sem o GPS eu não consigo saber onde eu estou. Eu acredito que ontem alguém que veio de fora, não sabia chegar aqui, colocou no GPS no seu carro, e a gente está totalmente vulnerável à vontade americana de a gente usar o GPS ou não. O segundo é a parte de comando e controle, as comunicações. Eu entro em contato com o centro de comando e controle lá, em Washington, ele analisa a situação lá no Afeganistão, e ele passa as informações e instruções, o que deve ser feito. É inimigo, não é, tem a probabilidade de ser uma ameaça ou não. Então todos esses contatos são feitos através de satélite. Eu não consigo de um cabo ter conexão Washington, Israel, o Iraque e o Afeganistão. Então eu tenho GPS, posicionamento, comunicações, satélite fazendo enlaços. E o terceiro serviço é o serviço de mageamento. Eu estou lá no espaço, eu consigo fazer uma imagem de grandes áreas. Eu consigo fazer previsão se vai chover, se vai estar sol naquele dia, eu consigo localizar o inimigo, a força mídia e fazer o ataque. Mas se eu não tiver o controle do espaço, nem do espaço cibernético, a gente vai sofrer os ataques cibernéticos do inimigo. E aí não vamos ter essa comunicação. Toda essa missão não iria acontecer se a gente não tivesse soberania na parte de guerra eletrônica e cibernética, e a gente não tivesse essas capacidades. As comunicações iam estar mais ou menos assim. Vou voltar. Vou voltar então, agora explicando as três aplicações mais específicas. Assessoramento remoto, onde eu tenho inteligência, vigilância e reconhecimento. Aqui ficou um pouco ruim a foto, mas eu tenho imagens de campos inimigos que o americano queria chegar antes de prover a operação propriamente dita. Eles buscam imagens daquela área, analisam. Então, os agentes de inteligência analisam aquelas imagens. Antes de colocar qualquer vida em perigo, eles, através do espaço, têm um monte de informação. E essas informações, dada a precisão dos sensores, elas conseguem facilitar muito o processo de tomada de decisão. Outra parte do assessoramento remoto é a previsão meteorológica. Hoje a gente sabe se vai chover, se vai fazer sol. Muito dependente dessas imagens que vêm do espaço. E aí a resolução não precisa ser tão boa, mas essas informações prevê a parte de... Eu posso prever uma catástrofe, posso prever uma enchente, um furacão. E isso está sendo muito utilizado e tem salvado muitas vidas. Então, essas são as aplicações de assessoramento remoto espaciais, satélite. Outra, os Estados Unidos mantêm todo o globo terrestre monitorado, porque se alguém lançar qualquer míssil, vai prover radiações infravermelhas e ultravioletas de uma emissão muito forte, muito calor. E aí vai gerar um alarme lá nos Estados Unidos, dizendo que alguém lançou um míssil. Então, digo um míssil intercontinental, algum míssil atômico. Eles conseguem monitorar o globo terrestre todo, eles gastam 5 bilhões de dólares por ano na manutenção desse sistema. Mas então são satélites de assessoramento remoto que buscam míssil, mísseis sendo lançados no mundo. Sempre que há um lançamento em Alcântara, Barreira do Inferno, toca um alarme lá. E aí eles conseguem prover essa segurança de imediato. Então, essa é a parte de assessoramento remoto, as três atividades. Alerta de míssil, planejar uma incursão em território inimigo, ou então prever meteorologia. Outra parte é o GPS, como eu mostrei, a gente, para ir numa festa, hoje a gente usa o GPS. E a gente é totalmente dependente dessa tecnologia. A hora que o americano decidir não usar mais, como a gente vai ficar? E em terceira parte, comunicações. O SGDC é um satélite geostacional de defesa e comunicações estratégicas. A gente provê as comunicações no campo militar, mas também provê, na banda KA, a distribuição para o PNBL. Eu vou passar mais à frente, mas ele trabalha nas duas áreas, sempre na área de comunicações. Os planos brasileiros. Existe um plano nacional de atividades espaciais, coordenado pela Agência Espacial Brasileira, mas desde 2008 o espaço começou a ser um assunto do Ministério da Defesa. Ele já era um assunto de pesquisa, mas, dadas as necessidades de avanço em várias áreas no mundo, a Estratégia Nacional de Defesa, de 2008, estabeleceu três grandes pontos que as forças deveriam estudar. O nuclear ficou de responsabilidade da Marinha desenvolver. O campo cibernético ficou de responsabilidade do Exército e coube à Força Aérea gerenciar e coordenar a aplicação de sistemas espaciais em prol da eficiência e eficácia das Forças Armadas. Então, foi lançada, foi criada uma comissão de implantação de sistemas espaciais e o primeiro plano, o primeiro produto dessa comissão foi o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Esse programa estratégico, ele prevê três grandes coisas. Sistemas espaciais, satelitais, que vão para o espaço. Sistemas de acesso a espaço, que são os lançadores e os centros de lançamento, e os sistemas que operam esses sensores, esses satélites, de maneira soberana, totalmente brasileira. Então, esse plano, ele é mostrado nesse cenário artístico, onde eu tenho os centros, centros de lançamento, os satélites apoiando em todo o território nacional. Aqui tem mais as necessidades, é um material de divulgação do Comando da Aeronáutica, mas agora eu vou descer passo a passo nesse programa estratégico, dizendo o tempo das coisas e o quanto isso impacta. Eu não vou pegar o cronograma e mostrar nesse cenário, mas eu vou fazer de uma maneira mais ilustrativa. Por exemplo, em 2017, estava prevista a criação do Centro de Operações Espaciais, o que a gente chama de COP. Então, o Centro de Operações Espaciais, ele foi criado aqui em Brasília, a gente está operando hoje num centro provisório, em setembro a gente vai passar para o centro mais moderno, o centro construído para isso, e aí eu vou mostrar mais à frente. Esses centros são o principal aqui em Brasília, onde eu trabalho, controlando os satélites. Tem sargentos e oficiais 24 horas por dia olhando o SDC e vendo como é que está o desempenho dele, e acompanhando a vida dele, a parte de problemas de radiação solar, problemas de colisão contra os satélites. Então, 24 horas tem gente trabalhando nele, eu trabalho nele também, e lá no Rio de Janeiro tem um centro exatamente operacionalmente igual ao nosso. Se acontecer qualquer coisa com o nosso centro, a gente passa a operar lá em 6 horas, 10 horas a gente está operando de lá, e não tem nenhum problema, não causa nenhuma deterioração do nosso trabalho. O nosso satélite, o SDC, se ele ficar 48 horas sem contato com o centro, ele continua operando normalmente. Ele tem uma inteligência a bordo muito avançada. Então, em 2017 foi feito o centro, e em 2017 também foi lançado o primeiro satélite de comunicação estratégica, o SDC. A gente diferencia dois tipos de comunicação. A estratégica, onde eu tenho grandes antenas, grande quantidade e fluxo de informações, e as táticas, onde eu vou com um radinho pequeno e eu faço comunicação com o satélite. Essas dois tipos de comunicação são muito diferentes. Então, a estratégica, ela serve também para o PNBL, o Plano Nacional de Banda Larga, que é coordenado pela Telebrás, e também para fazer o controle e subir e descer informações de veículos não tripulados. Tem ali na direita um veículo da Força Aérea, o Hermes 900, ele opera na busca de informações em locais que a gente não quer colocar um avião, a gente coloca um veículo não tripulado. Em 2021 e 2022, a gente vai começar a lançar os satélites de censuramento remoto. Então, até 17, 18, isso aqui, que é parte do plano, já foi feito. O que nos dá muita confiança de que em 22, 23, 21, 22, 23, as coisas também vão acontecer, e a gente está se preparando para isso. Então, a gente vai lançar a geração de satélites de censuramento remoto, que a gente chama de Carpones, é um pássaro brasileiro. Eu pergunto muito às empresas, a gente tem contato com a Boeing, com a Airbus, com outras empresas de espaço, o quanto isso impacta na contratação de engenheiros, de técnicos, e é muito difícil medir, mas é muita oportunidade abrindo nessa área. Então, o Carpones, inicialmente, a gente vai comprar de forma que seja a melhor oportunidade para a gente operar esse satélite de censuramento remoto, mas em 2023, a gente quer lançar um Carpones nacional. Tem que ser feito no Brasil. A Força Aérea não abre mão de um sistema que não seja totalmente nacional. Depois, eu volto, então, às comunicações, uma comunicação tática. Então, em 2024, eu tenho o lançamento do satélite da constelação Antícora, são satélites de comunicações táticas, que vão apoiar as nossas operações no Rio de Janeiro e na Amazônia. Então, um militar com pequeno equipamento vai conseguir entrar em contato com o centro de comando e controle pode ser no Rio de Janeiro, mas pode ser aqui em Brasília. E aí, vai receber ordens, vai passar, dar o feedback de como ele executou as tarefas que ele tinha que executar. Então, essa parte de comando e controle toda vai ser sanada com satélites de comunicações táticas. E, por fim, o satélite de censuramento remoto, radar. O satélite da família do Carpones, ele só faz imaginamento durante o dia na faixa do visível. Isso aí elimina muito, isso aí dificulta muito a gente que não consegue fazer essa mesma missão à noite e grande parte do nosso país ele passa 90% do tempo encoberto por nuvens, principalmente a região amazônica. Então, o satélite SAR, ele permite que eu consiga imaginar o solo mesmo que eu tenha nuvens. Ele emite uma onda eletromagnética, essa onda bate no solo, retorna para o satélite e ele tem essa imagem. Então, é o satélite de censuramento remoto SAR. Então, esses são todos os satélites que a gente deve lançar até 2025. E eu tenho muita fé nisso porque até hoje, 2018, todas as coisas estão acontecendo. Existe uma forte tendência também da gente consolidar o nosso centro de Alcântara com o centro de repercussão, de relevância mundial. Então, a gente está trabalhando muito nisso. Hoje, o que dificulta muito o Ministério da Defesa e o Ministério das Comunicações, que tem a Agência Espacial Brasileira, de poder avançar nessa área é a nossa instabilidade política. como não tem nenhuma decisão ainda nas nossas eleições, nenhum país tem a coragem de fazer um tratado de informação, onde ele vai liberar informações tecnológicas dele e vai receber nossa, nesse cenário que a gente não tem ainda a decisão de quem vai ser nosso presidente no ano que vem. A partir de 2019, a gente vai ter uma clareza mais do nosso futuro, vai saber o que pedir, vai saber onde a gente quer chegar e aí, com isso, a gente vai avançar muito no nosso centro de lançamento de Alcântara. É uma decisão puramente política, tecnicamente eu não tenho nada a dizer a respeito disso, mas hoje a gente não está avançando simplesmente porque o nosso país está aguardando as eleições. Então, isso que eu falei agora, tudo foi apresentado pelo comandante, o tenente-brigadeiro Rossato, no Senado em agosto do ano passado, e esse plano tem seguido em frente, e ele é público, é uma apresentação de uma hora e meia que o brigadeiro ministrou lá, e ele ressalta a dificuldade da gente prover a área espacial sem o repasse contínuo. Toda hora, os repasses de defesa e de espaço são contingenciados. A Agência Espacial Brasileira tem que tocar toda a parte espacial, desde formação de curso, fomento à indústria, com 90, 95 milhões de reais por ano. É um orçamento muito baixo para quem quer avançar nessa área. Então, o brigadeiro fez essa apresentação, está disponível, todos esses dados estão nessa apresentação. A minha apresentação não tem nenhum dado secreto, ela é toda aberta, só está baseada em dados ostensivos, e todas as informações estão aqui, estão na internet. Às vezes eu coloquei o site aqui embaixo para facilitar. Nessa apresentação, ele propôs uma nova governância para a parte espacial, onde a gente não vai ter mais só a Agência Espacial Brasileira isolada decidindo e buscando recursos, mas a gente teria, então, lá em cima, o Conselho Nacional de Espaço, que vão ter cadeiras de ministros de Estado decidindo o orçamento. E aí, só de ter esses ministros lá, esse orçamento de centenas de milhões já vai para um milhão, já vai para um bilhão. Porque os ministros têm mais facilidade de acessar recursos do que a agência que está embaixo de um ministro, que está embaixo de um secretário. Então, isso aí, só de colocar um Conselho de Ministros, a gente já ganha muita importância. Então, foi proposto, ainda não foi decidido em relação a isso, mas as decisões de espaço, elas devem sair, então, da parte de baixo da cadeia e subir para o nível de ministros. Então, a operação do SDC, como eu disse, tem todo aquele plano, em 2017 a gente inaugurou o nosso centro de operações espaciais. O SDC, ele nasce dentro do Ministério da Defesa com dois grandes desafios, controlar e empregar sistemas espaciais, satélites, em prol de aumentar a eficiência e eficácia das forças armadas. O primeiro satélite comandado pelo COPE é o Satélite Jardim Estacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, o SDC. Ali foi o lançamento dele em 4 de maio do ano passado e hoje a gente está completando um ano de operação da sua carga útil, dos seus amplificadores de sinal que recebem a comunicação, amplificam e mandam para qualquer parte do nosso país, da região. Aí eu vou mostrar as coberturas. O SDC, ele tem três grandes objetivos. que é prover a distribuição de internet de banda larga para todo o território nacional. Então a gente tem 67 pequenas antenas apontadas para todo o território e a gente consegue prover a internet de banda larga num custo bem baixo. Quem controla e faz todo o trabalho nessa área é a Telebrás. Depois a gente tem a parte de comunicações militares, que é a segunda missão. Não é importância, né? Mas a segunda missão dele é prover as comunicações soberanas, onde a gente controla toda a cadeia de comando para mandar uma mensagem e receber numa fragata. Mandar uma mensagem e receber num pelotão de fronteira. A gente controla toda essa dinâmica. Antigamente, quem fazia isso para a gente era um satélite mexicano. E a gente vai jogar com o México na segunda-feira, né? Nem preciso dizer o quanto a gente é adversário. Então a gente não pode confiar muito, colocar as informações mais importantes da nossa vida num satélite mexicano. Tomara que a gente ganhe deles. E o terceiro seria a parte de transferência e absorção de tecnologia. Eu passei um ano lá, dois anos trabalhando na França, com esse satélite. Outros 32 engenheiros passaram comigo lá. E eu vou mostrar aqui na frente a gente trabalhando lá na França. Então a gente aprendeu como operar. Outros brasileiros foram para outros lugares do mundo, aprenderam como era a operação nesses lugares do mundo. E a gente aqui em Brasília, a gente desenvolveu o jeito brasileiro de controlar o satélite, que é diferente do jeito americano, é diferente do jeito francês, é diferente do jeito australiano. Então o nosso centro, ele não é só conjunto com membros das três forças, comandando divisões, mas ele também é um centro dual, onde eu tenho para cada posição de um militar, eu tenho um civil também. E toda a decisão, ela tem que ser em consenso. Eu não tenho... Apesar do centro estar dentro da área militar, então eles só entram lá se a gente deixar? Isso é brincadeira. A gente tem que ter consenso. A grande força da nossa, o nosso satélite, ele só saiu, o centro só saiu porque é dual. Nas lições aprendidas eu vou falar sobre isso. Se eu falo que é uma coisa muito importante para os militares, ela é importante para os militares. Se eu falo que ela é muito importante para a área civil, para o Ministério das Comunicações, ela é muito importante para o Ministério das Comunicações. Para a saúde, para a educação. Mas quando eu junto ministérios, aí essa coisa ganha importância. E aí o dinheiro vem. Então a gente foi para a França. Aqui é o teste de termovácuo. Estou aqui à esquerda. A gente colocou o satélite, deixou um mês ele sofrendo diversos impactos de temperatura e pressão. E aí depois de um mês a gente qualificou ele. Esse satélite pode ir para o espaço. A gente participou de todo o processo. Aqui ele entrando. Esse satélite, ele tem, nessa dimensão aqui, ele tem 5 metros e 2, 5,2 metros. Essa dimensão aqui tem 2,5. Ele é um bicho gigante. Quando ele está com combustível, ele chega a 5 toneladas. Agora a gente está gastando combustível dele, ele está com 3 toneladas. É um gigantesco satélite de comunicações. Prover 52 gigabytes de internet. É como se a gente fosse prover internet para uma cidade igual Belo Horizonte, mas isso é espalhado no Brasil inteiro. Essa é a capacidade desse satélite. Fez o primeiro enlace operacional ano passado, onde a gente apoiou essa operação Osteon, que é a operação que está fazendo hoje a apreensão de drogas junto à fronteira, contra narcotraficantes, detendo aeronaves, abatendo não. A gente detém aeronave. Então a gente vai lá e faz, obriga a aeronave a pousar. Então esse satélite, ele provê essas informações dos centros lá na fronteira, com o centro de comando e controle aqui em Brasília. Essa é a nossa atividade antiga. A gente tinha três satélites que são de uma empresa privada, da Embratel. Hoje a Embratel, o dono dela é mexicano. Então estarão um C1, C2 e C3. E essa é a nossa capacidade hoje de operar no cenário. De todo o oceano Atlântico, parte do oceano Pacífico, grande parte dos Estados Unidos, a gente consegue enlaçar lá embaixo com a base da Marinha, o Almirante Ferraz. E a gente tem três tipos de enlace. Isso aí equivale a mais ou menos mil enlaces, só na parte militar, mil enlaces de dois mega. O centro de controle é dividido em três grandes atividades. Eu tenho a atividade aqui em cima que controla a questão das comunicações, a parte de controle da plataforma, do satélite, eu trabalho mais nessa área aqui. E aqui tem a parte de engenharia, que quando tem uma falha ou de controle do satélite ou de controle de comunicações, ela soluciona essa anomalia, ela soluciona, estuda e dá o parecer final para corrigir esse problema, essa falha. A gente não tem falhas lá, mas tem coisas que a gente pode melhorar. Então a divisão de engenharia, ela trabalha nessas soluções. E aí tudo isso aí com as três forças, Exército, Marinha Aeronáutica e um ente externo ainda, a Telebrás. Então é bem complexo, mas é isso que dá a força da gente. Então lá eu tenho um centro comandando o satélite e recebendo as informações do satélite da vida, da saúde dele e aqui tem as antenas que fazem esse trabalho, que a gente chama também de segmentos de solo. O satélite, ele está a 35.786 quilômetros da Terra. Ele demorou 10 dias para chegar lá, navegando e nessa posição, a gente ainda tem três satélites ocupando o mesmo espaço que a gente. Então a gente tem que manobrar junto, essas manobras são feitas semanalmente, às vezes até duas por semana. E tem um GOS, que é um satélite que faz imagens da Terra para meteorologia. E tem o Star-1C3, que é aquele também que faz comunicações militares. Aqui resumindo o que o SDC faz. Então a gente tem um centro de controle que manda informação para o satélite, controla o satélite, para ele ficar sempre apontado, paradinho, sempre na posição correta. E depois a gente sobe e desce informações através dele. eu posso estar lá na Almirante Ferraz, na Antártica, e eu vou fazer essa comunicação aqui com o centro de Brasília, em banda larga, dando as capacidades para operar fora do nosso território. Esse é o centro futuro, a gente vai estar mudando para ele em setembro. Ele parece... Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Não vou falar o que ele parece não, mas ele é muito bonito. E aí a gente está... Essa aqui é uma foto dele semana passada. Então a partir de agosto, setembro, a gente está mudando de centro, e aí a gente vai operar dentro desse lugar maravilhoso e cada satélite que for entrar na nossa operação vai ser operado aí de dentro. Então isso é o que está acontecendo hoje. E aí me dá muita fé do que o plano vai continuar sendo seguido e em breve a gente vai estar com a capacidade de utilização do espaço na soberania nacional de uma forma muito ampla. Essas aqui são as placas finais. Isso aqui foi da semana passada. Essas placas já foram todas cobertas desse lado aí do prédio. Esse é o prédio operacional. Aí lá no Rio de Janeiro tem o igualzinho, parte operacional, igualzinho que tem aqui em Brasília. Qualquer momento a gente pode sair daqui e começar a operar lá. Então agora eu vou passar nas lições aprendidas, que eu acho muito importante deixar. O orçamento. Aquilo que a gente tinha de facilidade, de adquirir, de conseguir recursos, isso aí acabou. Hoje se a gente não tiver uma busca, se a gente não tiver uma importância em vários aspectos, multidisciplinar, a gente não consegue o recurso que a gente precisa. E aí a gente tem que conversar com a empresa, a academia, o Estado, na parte civil e militar. E quando a gente trata esse assunto de diversas multidisciplinaridades, ele não é fácil mais. Às vezes a gente tem que abrir mão da liderança para ter o objetivo alcançado. E às vezes a gente tem que chamar a liderança para a gente também. Tem que decidir a direção que a gente quer chegar. Então isso não é fácil, mas dá resultado. Se vocês querem ter recurso, ter atenção, multidisciplinarize a sua área. Gestão. A gente não pode fazer aquele gráfico gigante e ir acompanhando mensalmente o que está ocorrendo. A gente tem que ser ágil. A gente é muito ruim para prever as coisas. A nossa bola de cristal é um fracasso. A gente acha que vai dar tudo certo, espera que dê tudo certo e não dá certo. Às vezes a gente tem que desviar e a gente tem que estar preparado para isso. Para isso, então, a gente tem que fazer dividir o programa em várias fases, fases pequenas que eu consigo avaliar e consigo mudar a direção no meio do trabalho. Fazer reuniões rápidas diariamente para identificar uma falha, já ter naquele dia a busca de solução daquela falha. Ter documentos, como é interdisciplinar, eu tenho que ter os documentos à disposição de todo mundo o tempo todo. E treinamentos constantes. Aí eu vou, em cinco minutos, contar a história que aconteceu com a gente lá. A gente, todo início de fase, a gente era sentado para ter um treinamento em comum e tinha esse poker planning. A gente recebia uma carta que tinha números que são bem diferentes um do outro para dizer qual o nível de dificuldade que a gente ia ter naquela fase ali. Então, a gente vai trabalhar a vibração do satélite. Quanto tempo vocês acham que essa fase vai demorar? Aí cada um dava um valor de tempo e um valor de dificuldade. E aí quando chegou na fase mais crítica, que era a fase de termová, quando a gente ficava alterando temperatura e pressão o tempo todo, a gente foi muito otimista em relação ao satélite. E a gente foi muito otimista em todas as fases do satélite. A gente sempre achava que ia dar certo. A gente sempre, como brasileiro, a gente sempre acreditava que ia dar certo, que não ia dar problema. E qualquer problema que dava para a gente, a gente ficava muito chateado. E eu percebia que o francês tinha um aprocho diferente para essa área. Ele ficava feliz quando tinha o problema. Que aí isso pedia dele, demandava a ele uma percepção, uma inteligência, um estudo que ele não tinha até então. Isso aí tirava ele da área de conforto. Ele ficava feliz quando ele estava fora da área de conforto. A gente, dentro da engenharia e dos engenheiros que a gente tinha em diversas áreas, a gente ficava muito desconfortável quando acontecia uma falha, uma anomalia. outra coisa é a cooperação internacional. O SEDC ele é feito na França, mas ele, por exemplo, a bateria dele é japonesa, da Mitsubishi. O sistema de propulsão é todo alemão. Ele tem placas dentro dele que são brasileiras. Vamos dizer, 50% do satélite é francês, mas o outro 50% é de outros países, o que faz com que ele seja economicamente atraente. Ele não precisa ser soberanamente bom. A França produz esse satélite e vende para o mundo inteiro, mas eles usam também o satélite militar, que aí eles foram soberanos. Todos os equipamentos vão ser franceses. E eles têm diversos problemas e os satélites têm muita dificuldade de operar com a parte francesa. Então, tem coisas que outros países fazem melhor, a gente tem que saber negociar e colocar uma cooperação que a gente use isso de forma soberana, não que ele seja totalmente brasileiro. E, por fim, eu coloco uma frase do Eisenhower dizendo que se a gente for se limitar a fazer as coisas básicas, não se aprofundar na tecnologia espacial e principalmente na área espacial, a gente vai ser condenado a uma posição secundária no mundo, de fornecer matéria-prima ou então serviços agrícolas, produtos agrícolas ou serviços de segunda categoria. E eu acho que não é essa a nossa vontade. Quando a gente entra no estádio desse futebol, a gente está entre os 20 melhores times do mundo. Por que só no futebol? Por que no espaço não? Então, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a Jaqueline, o Fabrício Rezende, a Carla Tomaz, que propiciou esse convite para estar palestrando aqui, o Tonico Moraes e, por fim, a minha esposa Daniela, que está aí no fundo, obrigado por ter vindo, o meu filho Gabriel, muito obrigado. E agora a gente tem uns 10 minutos para tirar as dúvidas eu vou deixar aqui o meu contato e aí o meu link ali no meu canal Na Hora da Guerra. Eu estou 24 horas recebendo perguntas de lá, tirando dúvidas, estou à disposição dos senhores. Muito obrigado pela atenção. Por favor. Excelente palestra, muito obrigada. Eu estudo com o Guimarães, que te deu aula. Eu mandei uma foto, ele falou, não, fala com o Nora. Eu queria saber, com esses lançamentos dos próximos anos desses satélites, se eles vão contribuir para diminuir... Porque, assim, na Amazônia, eu estou fazendo o curso de altos estudos em defesa lá da Escola Superior de Guerra. e a gente está vendo sobre o geopolítico e a questão da Amazônia. E lá tem muitos pontos sem a entrada de satélite. Eu esqueci como é que fala isso. Tipo um buraco negro, que não tem comunicação. Você acha que, com o lançamento desses satélites, isso pode diminuir, isso pode melhorar lá? Então, a gente, a nossa infraestrutura antiga, ela era um quarto do que a gente tem de capacidade hoje. Só que a gente ainda não chegou a distribuir essa... Hoje a gente está nessa... Nesse trabalho, né? Mudar o centro provisório para aquele prédio principal e educar todos os nossos usuários a utilizar essa capacidade. Porque eles estão acostumados com os satélites antigos que eu tinha pouca capacidade de link, eu tinha pouca potência para subir o sinal e descer. E agora não, a gente entrou com muita capacidade, muita potência e os nossos usuários não estão ainda tão... Não estão explorando com tanta eficiência a capacidade do SDC. Mas isso está ocorrendo lentamente e em breve a gente vai ter... Não tem nenhum buraco negro mais na Amazônia. Hoje, assim, se a gente precisar de colocar... Se tiver um acidente como ocorreu em Caximbo, que a gente precisa colocar um acidente de comando e controle, em 12 horas a gente está com tudo estabelecido. Hoje já não tem, assim, um buraco negro. Mas o ideal é que a gente explore todos aqueles mil pontos que eu te falei, né? Aí existe a necessidade do SISFROM, do SISGARAS e diversas outras entidades pedindo para a gente. Mas hoje a gente está naquela matemática, né? Se eu te prometer 10 canais, se eu usar só 8, como é que eu tiro os dois para passar para o outro se eu já te dei 10? Então, hoje a gente está fazendo a gestão disso, mas o SISFROM quer 10. A Marinha quer mais 15. Então, hoje a gente está administrando isso e estamos aprendendo porque é muita capacidade, muito, muito... Tem muitos canais, enlaces que a gente pode fazer e às vezes entregar para um ente ou outro não é o interessante para a comunidade toda. Então, a gente está hoje nessa... nessa... nessa gestão, assim. Até difícil responder porque eu posso falar alguma besteira aqui. mas é muito complexo, é muito difícil. A Marinha sempre vai achar que a missão da Marinha é mais importante, o Exército e a Aeronáutica é a mesma coisa e a gente está administrando isso hoje. É difícil, mas é o que faz com que os projetos andem, os projetos sejam aceitos. Mas muito obrigado pela sua pergunta. Foi excelente. Por favor. Bom dia. Obrigada pela palestra. Me que agradeço. Você poderia falar um pouquinho de como foi a sua trajetória e do que é necessário para ingressar e trabalhar nessa área? Tá. Primeiro, insatisfação. Tem que estar chateado o tempo todo, achando que está fraco. Primeiro, se você for insatisfeito, já está essa área de vocês. Vocês vão gostar muito, vocês vão passar a vida em torno de insatisfeitos. E eu fui... Eu primeiro servi o Exército, passei um ano tirando serviço e limpando o banheiro. Tirando serviço e limpando o banheiro. Com 18 anos. Aí, com 19 anos, eu passei para a Academia da Força Aérea, fiz o curso de piloto, me formei na Academia da Força Aérea, fui ser piloto de ataque, lançando bomba, foguete, dando tiro de metralhadora lá em Natal. Depois, eu fui ser piloto de busca e salvamento, passei sete anos, e como piloto de busca e salvamento, eu operava radar para tentar achar pescadores que estavam perdidos, e passei sete anos fazendo essa atividade. Como eu gostei muito de radar, eu fui fazer mestrado, especialização no ITA, depois mestrado no ITA na área de radar. Aí, como operador de radar e com mestre, com mestrado em radar e muito especializado em radar, eu vim para o Estado Maior da Aeronáutica ajudar nos processos de compra e requisitos de radares. E aí, quando imaginamos criar o centro, eu fui voluntário na hora, quero participar disso. Mas eu ia lá só para ver o radar, a antena, aí falava, não, vai para a França para você aprender a operar. Aí, lá na França, eu fazia a linha de comando e controle que mandava para o satélite, aí mandava para o satélite simulado e recebia a resposta e falava, pô, é isso mesmo. E aí, a gente foi fazendo toda a validação do comando e controle. Então, a gente conhece cada linha de comando e controle do satélite SEDC. Cada linha a gente ajudou a fazer. Eram quatro. Eu, o Fernando da Telebrás, o Glauber do INPE, que já cuida de satélite aqui em Cuiabá, eu, o Glauber e o Eduardo, que é da empresa Visiona. Nós quatro fizemos todas as linhas de satélite, cada comando que o satélite recebe, a gente viu. E aí, a gente tem soberania e controle total. Aí, depois, vim para cá e eu estou ensinando os controladores, acompanho a operação e cuido do meu filho. Tem dois meninos em casa também, Isabel e a Rafaela. Estão vendo lá. Oi, Isabel e a Rafaela, tudo bem? Obrigado aí por ter assistido. Essa foi a minha trajetória. Obrigado pela pergunta. Por favor. Bom dia. Obrigado pela palestra. Você mencionou essa questão do GPS, né? me chamou a atenção. Esse satélite não teria capacidade, então, de suprir essa necessidade de comunicações? Isso, é. Porque as nossas autoridades públicas, então, no momento em que estão utilizando o GPS para se deslocar em um determinado local, em tese, estão fornecendo informações estratégicas de onde estão para os detentores dessa tecnologia. Você conhece aquele site Flight 24? Não. É um site que mostra todos os aviões que estão voando no território nacional, eles dão a informação passiva. Ah, estamos voando, estamos decolando e tal. Só que tinha aviões da Força Aérea que a gente tinha interesse de não ter essa informação num site e a gente teve que tirar lá essa informação e foi bastante complicado porque são equipamentos que tem lá dentro que a gente tem que desligar e a gente fez isso quando começou esse Flight 24 a operar, a gente já tirou e não foi fácil, foi em 2010 ali. E o GPS é a mesma coisa. A gente tem que ter um nacional e quando eu falei de comunicações táticas o GPS vai estar lá dentro. É um oscilador, o SDC tem vários osciladores com essa precisão. Oscilador dentro dele que dá uma noção de tempo que eu posso fornecer para o GPS que o GPS vai fornecer para o equipamento que vai dizer a posição que ele está. Então tudo isso é baseado em posicionamento. Eu tenho um vídeo que eu lancei na sexta-feira falando sobre estratégia de posicionamento agora eu vou me aprofundar no oscilador. E aí é uma tecnologia barata, fácil, dominada agora falta esse satélite para ter ele dentro. Então o satélite que vai lançar em 2023 da Antícora ele vai ser um satélite de comunicações estratégicas onde com um pequeno elemento vou falar com o satélite e ele vai ter informação de GPS distribuída. A partir do segundo ou do terceiro satélite com essa capacidade a gente vai conseguir ter a posição. Mas imagina lá para 2025. Senhoras e senhores muito obrigado era só isso que eu tenho para falar vou ficar aqui no fundo ainda para quem quiser conversar mais a respeito. Até a próxima e assistam o canal lá na Hora da Guerra. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos.